Música 15 de outubro, dia do professor, uma data para refletir o quanto essa profissão é importante, mas nem sempre valorizada, ainda mais no ensino infantil, que trabalha sobre uma das fases mais importantes na vida de uma pessoa. É nesse momento que traços de personalidade são construídos e o professor é o principal mediador nesse processo que vai desde socializar até desenvolver conhecimentos, um exercício diário de amor e dedicação. Nós pegamos as crianças de ensino infantil e as transformamos em uma criança para o mundo. Então acredito que ser professor tenha a ver com amor, dedicação, carinho, atenção e muita responsabilidade. E a prof. Simone conta como é a rotina dessa busca por aprender sobre desenvolvimento de crianças, a forma como elas veem e sentem o mundo, criando oportunidades para manifestarem seus pensamentos, linguagens, criatividade e relações sociais. É um desafio, na verdade, porque tu não para o tempo todo, né? Tu tem que brincar, tu tem que atender as crianças, então é um desafio, mas é um desafio gostoso que nós fazemos todos os dias. Mas os desafios podem ser ainda maiores, já que algumas crianças podem apresentar dificuldades no processo de aprendizagem. E aí entra a percepção dos professores em perceber o que está ocorrendo. Mas nem sempre eles estão preparados para enfrentar esta situação. Por isso, nessas horas, o apoio de outros profissionais é fundamental. Precisamos buscar qualificação também quanto a essa criança que necessita desse tipo de atendimento, né? Eu acredito que ser professor vai além da amizade, do salário, vai além disso. Ser professor é amor. Tem que se dedicar e tem que ter amor à profissão. É uma das profissões mais bonitas, né? É o início de tudo, na verdade, né? Porque o professor está aí para o mundo inteiro, então acredito que ser professor é maravilhoso. Ser professor nunca desista desse sonho, pois ele pode ser longo, mas dura para sempre. Essa ação, dentro então da aldeia Guacoã, é uma ação pioneira. Ela se refere a um projeto de reposição florestal obrigatória, voltada para a prospecção e repovoamento de Butiás. Foi uma parceria construída a partir da atuação do CEPI, Conselho Estadual dos Povos Indígenas, né? A gente encontrou esse projeto Rota dos Butiásais. Nós, ali da Divisão Indígena, oferecemos um diálogo para tentar aproximar a Rota dos Butiásais das aldeias. E nessa conversa, né, de aproximação que a gente faz, uma reunião na aldeia, que é uma reunião com a comunidade indígena, com o cacique, a gente consegue, então, saber da importância para eles de trazer uma biodiversidade, um aumento da biodiversidade. Então, existe todo um mutirão para o plantio de 600 mudas de Butiás, retiradas de uma empresa, né, de celulose, para trazer para essa aldeia. E a proposta é que, se esse Butiásau der certo, né, o cacique mesmo vai seguir conosco, a Divisão Indígena, fazendo uma propaganda para as demais aldeias que estiverem interessadas. Também nativa, isso é importante para nós. A gente planta mais essa semente nativa. Digamos, milho criola, batata criola. Como a gente não tem mais essa variedade, a gente vê esse Butiásau vai estar vindo na hora certa para a comunidade, para a criança também no futuro, daqui a 10 anos, 20 anos para frente, estar servindo para a comunidade. Hoje em dia a gente trabalha muito nessa lógica da restauração produtiva, né, que essas áreas, assim, né, de manejo, elas podem cumprir uma importante função ambiental, mas também econômica. Esse diálogo mais amplo, assim, da conservação, pensando, né, nas possibilidades mesmo de manejo, de uso, de geração de renda. A gente tem uma expectativa de também trazer uma experiência de agroindústria, quem sabe, né, de primeiro uma formação para eles através dos trabalhos da EMATER, dos cursos da EMATER, de extração de polpa, né, e talvez uma venda e entrar nesse ciclo aí de geração de renda, que é proposto pela EMBRAPA, pela EMATER e pela própria secretaria, com seus projetos de agricultura familiar e agroindústria. Fazer, assim, sucos e fazer outra coisa mais, se alimenta para a comunidade, para artesanato também, né. O pessoal estava me perguntando o que vai ser, assim, no caso, depois, o que poderia ser aproveitado a folha, a gente faz o peneiro, a balaio, tudo, 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 essa coisa, né. A gente poderia fazer uma casinha também, poderia aproveitar da folha também, a gente saia fazer isso, aproveita muita coisa. A gente tem uma técnica que chama resgate de mudas, então essas mudas, independente de debutear outra espécie nativa que nós encontramos nos estalhões, a gente retira essas mudas, quando elas são pequenas, retira do campo, leva para o viveiro, transforma ali em muda, ela volta de novo para a floresta, só que nas áreas nativas, em vez de debaixo do plantio comercial, volta para as áreas nativas em restauração, então nos plantios de nativa a gente utiliza essas mudas hoje. São no Rio Grande do Sul 128 aldeias indígenas, entre Caingang, Guarani e Xahua, que são as três etnias do estado, e são muitas aldeias que estão nessa condição de degradação ambiental, para os indígenas é muito importante que essas ações cheguem, faz parte da nossa atuação, que essas políticas públicas cheguem na aldeia e ajudem a revitalizar em termos de sustentabilidade. A primeira experiência que vai ter implantados aqui, no caso, então a outra comunidade ninguém sabe como é que funciona, como é que tem que fazer tudo, mas ninguém sabe, não tem experiências ainda, como está acontecendo as experiências aqui, poderia ajudar para outra comunidade também, para implementar o projeto como é que vai ser. Eu acho que o que traz a grandeza de uma política pública é justamente essas inter-relações que a gente consegue construir, porque as demandas no Maldeia, elas são de todas as frentes e elas vêm juntas. Nesta terça-feira, permanece o quadro de instabilidade no Rio Grande do Sul. O céu fica nublado e a chuva acontece a qualquer hora do dia. Nas regiões oeste, noroeste e norte, podem ocorrer melhorias temporárias, mas o tempo não firma. A diferença em relação a ontem é que os volumes de chuva devem ser menores, mas não se descarta a chance de pancadas intensas e isoladas. O dia começou frio, mas as máximas devem ser maiores em comparação com a segunda-feira. Porto Alegre terá outra tarde chuvosa. A temperatura fica entre 14 e 19 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a mínima é de 12 e a máxima chega aos 20. No norte, em Erechim, os termômetros marcam entre 13 e 24 graus. Elas começam pequenas e aos poucos ganham mais espaço. As feiras de Porto Alegre conquistam uma clientela fiel. O resultado das vendas animou Joanito e Cristiana. Em terra de areia, no litoral norte, eles produziam apenas bananas. Há alguns anos, mudaram e diversificaram a produção. Aí depois a gente começou a observar que a coisa estava ficando ruim, né? E para a nossa saúde e para a saúde de todo mundo, né? Com o uso de agrotóxicos e decidimos vir para o mundo dos orgânicos, né? E é bom para todo mundo, para a gente, para a nossa saúde e de todo mundo, né? São pelo menos oito feiras ecológicas espalhadas pela cidade. Nós fomos conhecer a do bairro Auxiliadora, na Travessa Lanceiros Negros. O movimento por ali é garantido, mesmo com o tempo chuvoso. Os legumes e as verduras, tudo é muito saudável. É gostoso, não é caro e o pessoal atende muito bem. Muito gratificante a gente vir para cá, porque assim, ó, a gente vê que todo aquele trabalho que a gente tem lá vale a pena, porque é muito mais prático produzir usando veneno, né? É muito mais rápido tu limpar uma roça, tu fazer produzir, tu fazer um produto bonito. Só que ele é bonito, mas não é bom, saudável, né? E a gente chega aqui, a gente se sente, é muito bom, a gente se sente valorizado, vê que todo mundo quer que venha aqui, valoriza, né? E quer isso. Feiras como esta se multiplicam pela cidade. Elas são impulsionadas pela busca dos alimentos orgânicos, por quem se preocupa com o que está consumindo. E claro, comprar direto do produtor é sempre vantajoso. Essa é a grande diferença dos produtos orgânicos hoje, né? Essa venda direta do produtor para o consumidor, então essa relação entre eles é muito interessante, eles trocam experiências, tu tem a confiança do produto que tu está comprando, a gente faz um trabalho intensivo de verificação nessa qualidade orgânica, consumidor que tenha garantido um produto orgânico, de qualidade, e o produtor também tem essa garantia de venda de um produto diferenciado, né? A gente também aprende um pouco com eles, porque a gente pergunta o que é e eles acabam sempre dando uma receita, uma coisa, uma indicação e é mais gostoso. Eu acho que o gosto da salada é diferente, não sei. A melhor coisa que tem essa relação, a gente adora essa... O cliente é satisfeito, satisfaz a gente também. Uma pesquisa do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável, em setembro deste ano, indicou que um em cada cinco brasileiros consome algum produto orgânico, em média, três vezes por semana. A região sul do país é a campeã no consumo desses alimentos. A gente sente, é diferente, é mais gostoso, a cenoura é mais docinha, mais tenra, essas coisas assim, né? E o fato da saúde, principalmente a saúde, né? Legenda por Sônia Ruberti Abertura